A polícia militar de Senador Amaral conseguiu salvar um bebê recém-nascido que estava engasgado. De acordo com a polícia, a criança engasgou com leite materno enquanto dormia. Os militares foram ao local enquanto alguns acalmavam a mulher e outros tomaram o bebê do braço e fizeram as manobras que tinham que ser feitas para salvar a criança, que foi salva e entregue novamente para a mãe. É gente, eu vou dizer um negócio, esse pessoal da polícia, do corpo de bombeiros, quantas crianças já salvaram que a gente já mostrou aqui no Alê.